Olá, o meu nome é Ada Silva, eu sou chefe patissier, eu fui finalista do concurso grande chefe aqui da padaria de 2015 e hoje eu fui convidada para fazer algumas receitas para vocês faça e venda, são receitas fáceis, baratas e com certeza vocês vão lucrar muito com essas receitas, então eu vou começar fazendo o pão de mel no pote que é sucesso de vendas garantido, vamos lá então para a receita, eu já tenho aqui todos os ingredientes da receita pesados, separados, é uma receita muito fácil de fazer, nós não vamos usar batedeira, não vamos usar liquidificador, vamos misturar tudo a mão, certo? Então vamos lá, aqui no meu bol eu vou começar então acrescentando, colocando no meu bol os ovos que eu tenho aqui, né? Dois ovos inteiros que eu vou colocar aqui no meu bol, vou colocar também aqui açúcar mascavo, eu indico para vocês usarem um açúcar mascavo o mais escuro, assim o seu pão de mel, a sua massa do pão de mel vai ficar mais escurinha, certo? Estou usando aqui mel, tá? Um mel também de procedência, né? De preferência um mel de abelha, certo? Que eu vou colocar também aqui no meu bol, ó, vou colocar também minha manteiga, coloco aqui a manteiga e agora com o fuê eu vou mexer essa mistura de ingredientes aqui então é bem fácil, bem prático de fazer, eu só dou uma misturada aqui com o fuê se não tiver fuê, você pode misturar com uma colher normal, tá? O fuê ele só vai misturar melhor aqui os meus ingredientes, tá? Então, ó, dou aqui uma leve batidinha com o fuê e já está pronta a minha mistura aqui desses ingredientes, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, tá? Coloco aqui a farinha de trigo dou uma mexida também, a cada ingrediente que eu acrescentar aqui no meu bol, eu tenho que mexer, certo? Ó, aqui, ó, aqui eu tenho o leite que eu vou colocar aqui a massa, ela vai ficando mais pesada, mas é normal, é assim mesmo, é uma massa pesada ela não é uma massa líquida, tá? Pra vocês que forem fazer aí em casa, pra vender não precisa se preocupar com a textura dessa massa, que é pesada mesmo então aqui, ó, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade pra misturar, mas é na mão mesmo misturando sempre, bem misturado aqui os ingredientes aí agora eu vou misturar a canela, canela em pó vou misturar a noz moscada, também em pó cravo da índia e dou uma mexida mexo novamente, bem mexido pra que se misture bem essas especiarias aqui por último, eu vou adicionar bicarbonato de sódio essa massa não vai fermento apenas bicarbonato de sódio coloco aqui e novamente misturando e por fim a nossa massa está pronta pra ir ao forno tá? vou assar numa forma untada e enfarinhada num forno a 180 graus a minha massa assou esperei esfriar e eu já estou com ela aqui no bowl praticamente toda esfarelada deixei um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como que esfarela muito simples, né? com a mão mesmo, né? a dicasinha que eu dei antes a mão bem higienizada sem esmalte nas unhas de preferência e aí nós vamos pegar a massinha e vamos esfarelar ó eu preciso dessa massa bem esfarelada certo? então eu esfarelo bem já tenho aqui a minha massinha toda esfarelada e agora nós vamos fazer a montagem do nosso bolo de massa de pão de mel no pote certo? eu trouxe aqui três opções de potinhos pra vocês a primeira que eu quero apresentar é essa já montei aqui o meu pão de mel no pote tá? é um potinho de vidro tá sendo bastante usado esse potinho né? tenho aqui a tampinha que eu não vou tampar vou deixar aqui pra vocês verem bem e nós temos esse potinho que é o potinho mais utilizado no faça e venda tá? é um potinho que vocês encontram em qualquer casa em qualquer loja de embalagens né? é um potinho barato muito barato mesmo esse potinho então esse aqui é o que mais é utilizado pra venda desse pão de mel no pote e esse é um potinho de 250 ml vou deixar eles aqui então né? aí eu trouxe um pote bonito pra fazer a montagem aqui pra vocês que é tipo uma bomboniere que é bastante usado também é quando as pessoas querem dar esse pão de mel de presente né? aí a gente capricha no pote e se quiserem vender esse também aqui é bem mais caro né? aí dá pra vocês ganharam dinheirinho a mais com esse aqui então eu tenho aqui ó é uma bomboniere de acrílico que eu vou começar colocando a minha massinha de pão de mel esfarelada tá? com uma colher eu vou colocar aqui ó aqui na minha manga de confeitar eu tenho uma mousse de doce de leite tá? a receitinha vai estar pra vocês disponível no site e também na revista certo? então eu vou sobrepor essa mousse por cima da minha massinha tá? vocês podem fazer isso aqui com uma colher mas eu acho mais prático mais fácil usar a manga então aqui ó eu preciso que o meu recheio apareça então não tenha dó de colocar recheio tá? vou colocar até um pouquinho a mais ó pra vocês verem bem do que eu estou falando tá? mais uma camada da minha massinha esfarelada ó e aí ó eu vou ajeitando essa massinha aqui em cima do recheio eu vou espalhando ela em cima do recheio ó eu preciso que fique assim ó distribuído bem pão de mel recheio pão de mel e agora eu vou vir novamente com uma camada do meu recheio ó bastante recheio porque isso aqui ó é que chama o teu cliente mais uma camadinha do pão de mel ó colocar aqui pra ficar melhor pra vocês verem ó aqui ó não tem problema eu colocar mais uma camada porque a minha tampa ela é vazada aqui em cima então não vai pegar aqui no meu recheio tá? o interessante o importante é que você sempre finalize com o recheio ó coloco aqui espremei aqui bem pra dar de fazer todo o nosso recheio ó e eu finalizo com essa delícia pra vocês é uma ótima opção pra vocês ganharem uma grana agora nessa crise né só se fala em crise e eu estou aqui na padaria 2000 te dando uma oportunidade pra sair da crise vendendo pão de mel no pote tchau 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 Legenda Adriana Zanotto